Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeos de comprinhas lá da Shopee. Eu tenho esse pacotinho com um produto que promete ser o novo anti-estresse. Será que vai virar moda? Não sei. Só sei que ele apareceu pra mim na oferta relâmpago, tinha bastante avaliações. Mas antes de começar, você já sabe, não esquece de deixar o teu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui eu sempre apareço no dia de terça, quinta e também no domingo. Me sigam no Instagram, é só procurar por arroba apenas.serafim, esse que tá aparecendo na tua tela. Comentem, compartilhem esse vídeo com teus amigos e simbora para o unboxing. O pacote chegou pra mim com 20 dias a contar do dia que eu fiz a compra até chegar aqui, Recife, Pernambuco, região Nordeste do Brasil. O preço que eu paguei foi R$29,91, vai aparecer na tela. Eu paguei esse valor porque eu comprei 3 anti-stress. O pacote veio sem nenhuma proteção, como vocês estão vendo, nenhum plástico bolha. Eu tenho um na cor azul, com as bolinhas amarela, verde, laranja, vermelho. Tenho outro na cor rosa, um rosa pastel. E tenho outro na cor laranja. Ele vem também com essa alcinha, pra você colocar no seu anti-stress. E ele basicamente funciona assim, você vai ficar girando pra encaixar as bolinhas no mesmo lugar. E também você pode segurar aqui em cima e fazer isso. E você fica mexendo nas bolinhas, tentando fazer a combinação das cores. Eu comprei uma para o meu sobrinho e algumas pra mim, porque eu preciso me desestressar. Ele vem assim, com as cores alinhadas. E depois você pode embaralhar tudo, misturar. Pra você ter o desafio de ter que alinhar as cores, colocando uma seguida atrás da outra. É bem legalzinho pra passar o tempo, principalmente pra criança. Quem amou foi meu namorado, que já conseguiu ajeitar várias vezes. Da última vez que ele fez, foi de forma bem rápida. E ele fica aí quebrando a cabeça, tentando colocar todas as bolinhas. Inclusive, já vou conseguir, né? E você também pode ficar girando como aqueles antigos spinners. Gira aí, Ben. Ai, vai desmontar. Vai não. Ele parece uma latinha de cerveja. De Guaraná. Olha a tampinha. Parece que ele conseguiu. Quase, falta só uma. Pra ele completar o desafio. Tá aí. Conseguiu mais uma vez colocar as bolinhas. Bem rápido, meu amor. Cadê? Dá o outro pra fazer o outro. Muito rápido mesmo. Mas esse aí não tá muito embaralhado, não. Tá, não. E agora esse aqui tá bem molinho. Tá bem massa de girar. Esse daí tava mais duro. Gente, eu não consigo fazer isso tão rápido assim não, viu? É porque você tem que pensar direitinho. Você tem que calcular. Você vai pegar essa bola, ela tem que chegar aqui. Então você tem que calcular um percurso. Quer lavar pra cá sem desmanchar o resto do seu jogo. Não é tão difícil não, quando parece não. Olha a estratégia dele. Sei lá. Aqui tem um... Achei bem divertido. Muito mesmo. Acho que vale a pena. E enquanto isso, ele tá ali. Ele é muito rápido nisso. Poxa, tem muitos lugares que você tem um espaço a mais de uma bola. Você consegue... Normalmente, são três bolinhas. E tem um lugar que serve pra quatro. Porque esse lugar aqui vai servir pra você transportar as bolinhas. Exatamente. De um lado pro outro. Tá difícil fazer com a mão só. Terminei. Terminou. Foi bem rápido mesmo. Parabéns, meu amor. Você desestressou? Dá mais cinco aí. Tá tranquilo. Pega aquele rosa ali, ó. Tá precisando ajeitar. Não, o rosa já tá certinho. Tão vendo? Foram essas três cores. Vieram nesse saquinho. E tem essa pulseira. E ele serve pra colocar na mochila, na bolsa, onde vocês quiserem. Bem legalzinho, bem bonitinho. Voltei com mais dois pacotinhos de dois brinquedinhos no mesmo estilo do primeiro que eu mostrei pra vocês. Vou começar com o primeiro pacote. Chegou pra mim com 31 dias. Eu paguei nesse pacote R$23,27. Preço aí na tela pra vocês verem. Foi mais um brinquedinho pra gente testar o nosso cérebro. Esses brinquedos são muito legais pra criança também, não só pra adulto, tá? Pra todas as idades, na verdade. Pra idoso, pra criança, pra adulto. Veio nessa caixinha aqui, toda coloridinha. Espero que eles tenham enviado o modelo que eu pedi. Eu pedi esse modelo aqui. E ele diz aqui na caixa que é dois em um. É da marca Plus e Toy. E ele veio assim, aqui dentro. E ele é dessa forma. O tamanho dele é quase da palma da minha mão, como vocês podem ver. Se comparado ao outro, a diferença é bem gritante, né? Você pode movimentar aqui. E além de movimentar você aqui no meio, e não se encaixar, você pode girar. Que é justamente pra você tentar deixar as cores certinhas. Já tá um pouco embaralhado. Aí você vai jogando até você conseguir deixar as cores certinho. E ele possui alguns botões aqui em cima. Parece que é... não sei pra que serve. Se é pra relaxar. Já o segundo pacote chegou pra mim também com 31 dias. Os dois chegaram no mesmo pacote. Foi um pacotão com várias coisas dentro. E eu paguei R$25,69. Como vocês estão vendo aí na tela. É o mesmo brinquedo, praticamente. Só muda mesmo o formato. Esse aqui é um pouco mais quadrado. A caixinha dele é um pouquinho maior. Eu tenho a impressão que esse brinquedo não é original. Ele deve ser uma cópia de alguma marca. Pela qualidade da caixa. Dentro não veio nada. Na caixa diz que a indicação é de 3 anos pra criança. Mas não dê esse tipo de brinquedo pra crianças com menos de 3 anos. Veio também a alça. Igual o outro, na cor preta. E aqui está o brinquedo. Esse aqui eu estou tendo a sensação de uma qualidade maior em comparação com o outro. São também quatro cores. Como vocês podem ver, tem o amarelo e o azul na frente. E aqui atrás, vermelho e verde. Esse aqui, além de andar para os lados, ele também roda aqui no meio. Então tem que estar bem certinho. Olha só os dois brinquedinhos, como são diferentes. Formatos diferentes, porém da mesma cor. No início, eu estava quebrando a cabeça pra conseguir desvendar o mistério de como botar as cores alinhadas. E eu descobri. Achei muito legal porque a gente testa o nosso cérebro, a nossa memória. Meu namorado, ele consegue fazer isso aqui rapidinho. Ele consegue arrumar as cores. Questão de minutos, às vezes em um minuto, dois minutos, ele já consegue. E agora eu vou começar a me divertir com esses dois. Eu acho que deve ser um pouquinho mais complicado. Eu amo a Shopee por conta disso. A gente encontra coisa que a gente nunca imaginou encontrar. E fica louco pra comprar. E eu sou louco, saio comprando tudo mesmo. Vou mostrar pra vocês mais de perto a caixa desses dois brinquedinhos. Esse aqui foi o primeiro. A caixa bem bonitinha, colorida. Possui três cores. Ele vem dessa forma. Inclusive, eu mesmo consegui deixar ele todo organizado. Porque ele chegou meio embaralhado. Aí eu terminei de embaralhar tudo. E me desafiei a tentar consertar. E eu realmente consegui. Eu achei que iria demorar mais tempo pra conseguir. Mas você pega a prática. E é um ótimo exercício pro seu cérebro. Aí aqui ele tem essa pegada. Com esses detalhezinhos pra encaixar de forma confortável na sua mão, nos seus dedos. Ele também possui esse botão. Não é um botão que tem alguma função, né? Ele só faz esse barulho pra relaxar. Tem esse outro botão também. E tem aqui em cima essa coisinha pra você girar. Então pra pessoas que são muito... e gostam de apertar botão. E o segundo brinquedinho é esse. E esse aqui eu confesso pra vocês que eu ainda não consegui resolver o mistério dele. Tem esses detalhes aqui na caixa. Ele possui também mais de uma cor. Como vocês podem ver aqui, eu tô no eterno quebra-cabeça. Que eu não consegui até agora, de jeito nenhum, colocar essas pecinhas no lugar delas. Não consegui. Eu já fiz de tudo. E ele é um pouco mais fluido e menos barulhento que o outro. O outro faz mais barulho, olha. Já esse aqui não. E esse aqui é mais fluido essa peça. Nesse aqui a peça desliza pra cá. Ela não gira como um todo. Só gira essas duas pecinhas daqui. Já o outro, ele também desliza pra lá e pra cá. Só que ele é um pouquinho mais durinho. Tão vendo? Ele não é tão fluido e faz esse barulho. Quando você coloca ele aqui no centro, ele gira. Ele gira essa peça toda. Por isso que ele é mais fácil de conseguir arrumar. Já esse aqui não. Se você colocar no meio, sempre vai ter bolinhas que não vão estar completas. Se você puxar pra um lado, esse outro lado vai ter bolinhas da outra cor. Como vocês podem ver aqui, tenho duas bolinhas do lado errado. E eu não consegui ainda desvendar o mistério dele. E ele é pouca coisa maior que esse. Não. Os dois são bem parecidos no tamanho. Mas eu tô muito satisfeito. Isso aqui é ótimo. Não só pra criança, mas também pra adolescente, pra adulto. Produto super recomendado. Vale a pena comprar. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se gostou, deixa teu like. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana, dia de terça, quinta e também no domingo. Um forte abraço. Um beijão e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho